Eu me encontro aqui no gabinete do Secretário de Comunicação do Estado, Robson Almeida. Ele está recebendo o pré-candidato Álvaro Veloso Bessa, acompanhado dos vereadores Uberdã e Ailton, e também do presidente do PT de Santo Antônio de Jesus, Manuel Missionário. Quais as principais reivindicações, secretário, desse pessoal de Santo Antônio de Jesus? É um prazer receber-os também aqui, a imprensa regional, a Secretaria de Comunicação do governo. É muito importante que tenha sempre a visita de pessoas do interior. Mais do que representantes do partido, aqui eu recebi amigos, pessoas que conheço de um longo período, lutadores sociais que constroem em Santo Antônio de Jesus um pouco do que é construído no Brasil pela presidenta Dilma e aqui no Estado da Bahia pelo governador Jax Wagner. Vieram aqui, naturalmente, como vem sempre, fazer as demandas da cidade. Melhorias, as ações do governo, foi dessa luta que ocorreu todo o processo de conquista da Universidade Federal do Recôncavo, em que o PT teve uma participação ativa. depois disso, a conclusão do Hospital Regional, lá em Santo Antônio de Jesus, uma bandeira antiga que foi concluída com o governador Jax Wagner, e um monte de obras que Santo Antônio é beneficiada, na habitação com a Minha Casa Minha Vida, obras de saneamento, de infraestrutura urbana, iluminação pública. Isso tudo faz parte da reivindicação desse grupo do PT. Secretário, mais alguma, já uma conversa formal a respeito da chapa do PT em Santo Antônio de Jesus? Eu acho que o partido está muito bem posicionado, porque conseguiu fazer um processo de crescimento importante, tem dois vereadores muito atuantes na cidade, muito representativos, e conseguiu trazer novas lideranças, entre as quais eu destaco o ex-prefeito Álvaro Bessa, que tem uma tradição de bom gestor, de bom administrador na cidade, e para a nossa alegria hoje é da turma do 13, é filiado ao PT. Então, com a filiação de doutor Álvaro, e posteriormente com a escolha dele como pré-candidato do PT, desenhou muito o que será a participação do partido nessa eleição. Uma participação muito forte, uma participação para vencer a eleição, representando em Santo Antônio o projeto que dá certo no Brasil, o projeto que dá certo na Bahia, e agora, esse mês de junho, é o mês da composição, da convenção, das alianças, e aqui hoje nós conversamos um pouco sobre as possibilidades que existem dessa aliança na cidade, e a palavra mais comentada aqui foi paciência, para poder esperar o decorrer do mês, para que todas as posições fiquem mais delineadas e definidas, e na convenção, no final do mês, seja tomada a decisão mais madura, que apresente a chapa mais competitiva para ganhar as eleições em outubro. Quais as possibilidades de aliança com os partidos aliados do governo, Jacques Wagner e Santo Antônio Jesus, o PSD, o PCdoB, o PSB, para a escolha do vice do pré-candidato Álvaro Bessa? Olha, o partido lá está analisando qual é o melhor cenário. Eu tenho uma opinião de que nós devemos propor uma aliança com todos aqueles que fazem oposição ao prefeito municipal e que fazem parte do campo de alianças ao governo do Estado. Então, isso inclui nessas possibilidades o PCdoB, o PSD, o PMDB e até mesmo o PDT. Sei que o PDT tem um pré-candidato competitivo, ex-prefeito da cidade, mas é muito importante que haja o diálogo nesse período e me agradaria muito uma chapa em que tivesse PT e PDT juntos, porque seria talvez a expressão de forças políticas mais competitiva para ganhar a eleição em outubro. O PSD é o partido do vice-governador Otto Alencar, em Santo Antônio Jesus, representado pelo deputado Rogério Andrade. E ainda permanece essa expectativa, essa discussão da possibilidade de uma união, PSD e PT. Isso há possibilidade, secretário? Essa possibilidade existe e ela é uma das que está sendo avaliada. O deputado Rogério Andrade é uma liderança importante na cidade e na região, deputado do Recôncavo principalmente, ingressou recentemente no PSD e, portanto, na base do governo. Tem demonstrado interesse em discutir com o PT e fazer a possibilidade de alianças. As conversas estão abertas, estão sendo dialogadas. E nós cremos que, até o final do mês, a gente vai ter o cenário adequado para escolher qual é a chapa mais competitiva. Então, uma chapa PT, PSD ou uma chapa PT, PCdoB, assim como uma chapa PT e PDT, são possibilidades que estão no debate, na discussão. E é possível que a gente encontre esse caminho de competitividade, porque Santo Antônio precisa ter de forma muito cinérgica, muito intensa, essa relação do governo municipal com o governo estadual e com o governo federal. Essa que é a diferença. Santo Antônio vai passar por grandes transformações nos próximos anos. A repercussão econômica que o estaleiro de Paraguaçu, lá na enseada da Foz do Rio Paraguaçu, em Maragujip, com a criação da indústria naval, que precisa de mão de obra para a nossa juventude da região. A repercussão que nós vamos ter com a construção da ponte Salvador e Itaparica, mudando toda a face econômica do Recôncavo. E nós precisamos de prefeitos com essa visão de futuro, que prepare nossa juventude para essas oportunidades, que fortaleza e dinamize o comércio da região, para que ele possa ganhar com esse crescimento, que defenda as causas sociais e a inclusão. E, portanto, essa é a chance da virada de Santo Antônio para colocá-la completamente sintonizada com o projeto nacional e estadual. Havia-se a possibilidade do encerramento da greve dos professores da rede estadual. Não foi possível. Quais os próximos passos do governo do Estado com relação à greve dos professores, secretário? Olha, foi com grande tristeza que eu vi hoje uma recusa da Assembleia, de uma proposta muito consistente do governo, em pagar o principal da reivindicação, que era os 22%. Eu acho que nós estamos há quase dois meses de greve, milhares de estudantes, os estudantes mais carentes da Bahia, sem aula, um transtorno para as famílias, e tudo na vida tem início, meio e fim. E me parece que chegou o momento que a sociedade já clama pelo fim desse movimento, que já conseguiu do governo a proposta que atende ao principal da reivindicação. É óbvio que na vida a gente nunca tem o ótimo em todas as situações, mas é uma proposta muito razoável, muito boa, e o apelo é que os professores voltem para as salas de aula, esses que me ouvem aqui através dos veículos, eu queria fazer um diálogo particular. não é tolerável que a gente tenha uma decisão e marque a próxima reunião para uma semana depois. Então, uma semana é muito para quem vai fazer vestibular, para quem vai fazer Enem, para quem precisa cumprir o ano letivo. Então, está na hora de deixar as questões secundárias de lado e pensar no bem-estar dos nossos estudantes, das suas famílias, cumprir o ano letivo, já ganhou o principal e fazer esse sinal que a sociedade tanto espera, é que tenha professor na sala de aula educando os seus filhos. Secretário, voltando ainda à questão da chapa para a política de 2012, o senhor citou vários partidos aí que fazem parte da conjuntura do governo, mas essa chapa será formada sempre com o representante do PT na cabeça ou o PT está dentro da discussão, poderá entrar com o vice? Olha, eu acho que quem não se dispuser a apoiar, tem dificuldade de receber apoio. Então, encontro sempre a política num processo dinâmico. O PT se habilitou para encabeçar a chapa porque tem na figura de doutor Álvaro um nome bastante representativo, uma espécie de unanimidade na oposição municipal. Agora, o PT é aberto ao suficiente para vários outros mecanismos de diálogos e de consulta para que outros nomes de outros partidos possam ser avaliados no conjunto da frente. Então, o que nós pregamos é que haja um entendimento dos partidos e a chapa seja escolhida fruto desse entendimento. O PT apresenta um nome, os partidos avaliam, tem a questão de vice também para compor. Então, o PT está aberto para apoiar e também para ser apoiado sem abrir mão de defender o seu nome pela competitividade e pelo apoio que já consegue ter na sociedade de Santo Antônio. Há a possibilidade de compor também com o PSB, já que o PSB também é um partido aliado do governo e tem em seus quadros a vereadora Dalva Messeis, que já foi vice-prefeita do prefeito Álvaro Veloso Bessa? Olha, para nós seria uma grande alegria se a Dalva abrisse uma dissidência do grupo do prefeito e viesse discutir conosco a possibilidade de compor na aliança. O PSB é um partido importante das nossas caminhadas e lutas do PT. Tem em Santo Antônio de Jesus uma construção recente com esse grupo. Dentro dele está a senadora Lídice da Mata, um expoente importante. E nós estamos abertos. Se Dalva, as lideranças do PSB, toparem uma conversa com o PT, com os partidos que estão construindo essa alternativa, está aberto para o diálogo. O senhor já chegou a conversar essa questão com o prefeito Evaldo Rosa, essa possibilidade de união? Aí é uma situação diferente. O que eu estava respondendo é uma questão de uma dissidência do PSB, do grupo do prefeito, para fazer parte da coligação que nós estamos organizando. Me parece que é fato dado. O prefeito vai ter o seu candidato e nós vamos representar o candidato de oposição. Esse é o cenário que está sendo colocado. Mas nós estamos abertos tanto para o PCdoB, que faz parte com o membro, ou membros lá na composição do partido. Nós estamos abertos para a discussão com o PSD também, que diáloga lá. E abertos para o PP e o PSB, que certamente podem não encontrar uma satisfação no movimento que é feito pelo prefeito. E vai ter em nós as portas abertas para fazer o diálogo, a discussão, encontrar uma alternativa para Santo Antônio de Jesus. O governo está disponibilizando várias verbas a partir da Bahia Tursa para a realização do São João em várias cidades, inclusive cidades do Recôncavo. Está disponibilizando 100 mil reais para Santo Antônio de Jesus. Qual a sua expectativa? Olha, esse ano, inclusive, hoje houve uma polêmica por conta do advento dessa estiagem prolongada da maior seca da história da Bahia que nós estamos vivendo. A avaliação do governador é que o São João não é apenas uma festa. O São João é uma atividade econômica. Milhares de pessoas se deslocam de outras cidades e principalmente da capital para rever seus parentes no interior. E quando se desloca, leva geralmente recursos para essa cidade que são transformados na movimentação da feira, na movimentação do comércio. E aí a cidade sai de uma situação desfavorável do crescimento local por conta da seca e tem uma injeção de recursos naquele momento. Então, ter a festa é fazer com que a economia tenha vitalidade. Então, é muito importante Santo Antônio, Cruz das Almas, Amargosa, Senhor do Bonfim, são os quatro mais tradicionais da Bahia. O governo do estado patrocina essas festas por conta desses aspectos. É a que recebe o maior investimento. Santo Antônio está na top de linha desses investimentos. E isso também faz parte de uma estratégia do governo em transformar o São João em um produto turístico, fazendo com que turistas do Brasil venham conhecer essa festa, que é a maior festa popular da Bahia. O carnaval é a maior festa concentrada em uma cidade. Mas quando você soma os 417 municípios, os povoados, os distritos, eu não conheço uma localidade que não tenha uma fogueira acesa, que não tenha um milho cozido, que não tenha um bolo de aipim, que não tenha um licor no São João. Então, essa riqueza cultural que é o São João, que nós estamos transformando em produto turístico, ainda muito concentrado nas cidades que têm infraestrutura, porque o turista vem de outro estado, tem que ter aeroporto para esse turista chegar. Esse turista tem que ter um hotel para se hospedar. Esse turista precisa de bons passeios e restaurantes. Então, a nossa expectativa é que com a consolidação do São João como um produto turístico, a gente desperte empresários para que eles possam construir hotéis no Recôncavo, cachoeira tão rica e famosa pelas suas belezas e sua história.